Olá pessoal, estou aqui com o Murilo, do segundo melhor hambúrguer da cidade hoje aqui no Bazar Vem que tem na Vila Alpina. Você trouxe hambúrguer, não é isso? Eu trouxe hambúrguer. Vamos mostrar lá. Tem um aqui na chapa. Como é que é? Isso, o que é? Esse aqui é um hambúrguer de frango, peito de frango e sobrecoxa de frango desfiado. Aí vai acompanhando o queijo prato e vinagrete. Tem um pão de hambúrguer. Passeu o segundo melhor hambúrguer. Passeu o segundo melhor hambúrguer da cidade. Da cidade. Vamos mostrar ali. Aqui tem hambúrguer de fraldinha com cheddar bacon. Também acompanha a batata frita. Já vai a batata frita. E aqui? Esse aqui é o de frango. É o de frango. A média de preço? 18 fraldinhas e 16 frangos. Valeu. E quando eu quiser te encomendar, quero que você vá para a festa. Qual o telefone? Meu telefone é 982-66-1665. 982-66-1665. Valeu, sucesso sempre. Obrigado.